Ela não é minha namorada, mas eu queria que... O nome dela é Janester, eu conheci ela no Dini Quem não já é inscrito no meu canal, pode se inscrever agora Você que tá vendo esse vídeo, não é inscrito, se inscreve Porque vai ter vídeo todo dia, e vai ter vídeo bacana Já deixa o like, que vai muito me ajudar Quem é Pratina? Vai subir essa paradinha Fica uma porra, né? Deixa eu ver aqui na festa não, até tirar O nome dela é Janester, eu conheci ela no Dini Ela não é minha namorada, até queria que fosse O nome dela é Janester, eu conheci ela no Dini Ela não é minha namorada, até que poderia ser O nome dela é Janester, eu conheci ela no Dini Ela não é minha namorada, até que poderia ser O nome dela é Janester, eu conheci ela no Dini Ela não é minha namorada, até que poderia ser O nome dela é Janester, eu conheci ela no Dini Ela não é minha namorada, ela não é minha namorada Ela não é minha namorada, até que poderia ser O nome dela é Janester, eu conheci ela no Dini Ela não é minha namorada 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 O nome dela é Jane Hennessy. Eu conheci ela no Diney. Ela não é minha namorada. O que que eu queria que fosse? O nome dela é Jane Hennessy. Eu conheci ela no Diney. Ela não é minha namorada. O que que eu queria que fosse? O nome dela é Jane Hennessy. Eu conheci ela no Diney. Ela não é minha namorada. O que que eu queria que fosse? O nome dela é Jane Hennessy. Eu conheci ela no Diney. Ela não é minha namorada. O que que eu queria que fosse? Vamos jogar. Vamos jogar. Montagem. Montagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.